E deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Federal de Medicina que redefine critérios para a realização de cesariana agendada. A medida estabelece que nas situações de risco habitual a cesariana seja realizada a partir da 39ª semana. Antes, era possível agendar o parto a partir de 37 semanas de gestação. A determinação do Conselho já é adotada em outros países desde 2013. Não havendo situação de risco, a mulher que optou por cesárea deve fazer a partir da 39ª semana de gestação. De acordo com o Instituto Norte-Americano de Saúde da Criança entre 37 e 39 semanas, o bebê atravessa uma fase crítica de desenvolvimento do cérebro, dos pulmões e do fígado. No período inferior a 39 semanas, os bebês são mais suscetíveis a complicações respiratórias. Hoje, a partir dessa resolução, o médico tem uma segurança de dizer não, se a senhora quer uma cesariana, nós podemos fazer uma cesariana. A paciente vai assinar um consentimento informado, esclarecido de que ela está solicitando essa cesariana e vai ser feita cesariana. Só que o momento em que vai ser feito vai ser quando o bebê tiver com uma maturidade suficiente para que a gente não tenha esse risco. Isso é 39 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cesarianas no país chega aos 55% dos partos realizados. No setor privado de saúde, o número é ainda maior, chegando a 84,6%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.